A gente não liga pro que o povo diz, quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses que é o Zanutella, que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Convido você a viajar com a gente no melhor São João do Sertão. Nossa parada é no Arraiá do Cumbi, na cidade de Euclides da Cunha. Cerca de 20 atrações se apresentaram no forródromo. Em dois palcos, iluminação especial, sonorização e alta tecnologia, que proporcionou ao público a melhor diversão. Os fulhões puderam dançar e se divertir com um dos maiores artistas do Brasil, Xande Avião. Além do cantor, grandes nomes da música como Alcimar Monteiro, Jonas Esticado, Peruano, esquentaram ainda mais o Arraiá do Cumbi. Para o prefeito municipal, o São João resgata sorrisos do povo nordestino, além de contribuir para o comércio local. Primeiramente, agradecer a Deus, as pessoas de Euclides da Cunha que acreditaram nesse projeto que vem revolucionando. Euclides da Cunha agradecer aos turistas, a toda imprensa. E realmente estou muito alegre por tudo o que é o São João. Resgatar o sorriso do povo sertanejo, no meio de tanta crise, impulsionar o nosso comércio local, que hoje as pessoas estão super felizes pela quantidade de recursos que girou nisso. Deputado Luciano Simões enfatizou a importância do evento para a região. Festa é a economia da cidade. Euclides da Cunha tem um dos maiores São João do estado. E atrai gente de toda a Bahia. Gente de Pernambuco eu já vi por aqui, de Alagoas eu já vi por aqui também. Todos os hotéis lotados, todas as posadas lotadas, todos os restaurantes lotados, os bares, tudo. É uma semana de festa aqui movimentando toda a economia. Quem gosta de maquiajana ainda vai te amar ali. Diretamente ao brilho da Cunha no meio da Bahia.